Tá chegando já? Tá fumando? Então vamos lá! Estamos aqui na LKMA Kung Fu com o aluno Lucas. Fala galera, eu sou o LKMA, meu nome é Lucas, sou aluno aqui na casa e hoje vamos fazer um bate-papo rápido. É isso aí. Luquinha, jogo rápido, hein? Ok. Você faz Kung Fu e musculação? Sim. Embora não pareça tanto que eu faço mais pra definição, mas tudo bem. Fazer só musculação, você acha que ficar mais forte, com mais massa, resistência, já garante defesa pessoal? De forma alguma, porque na hora do vamos ver, na hora do rush, muitas vezes quando a liga está muito alta, você tem desespero e você acaba perdendo a força. Então eu acho que só musculação não vai te ajudar numa situação de verdade de combate. Quando a gente pensa na diferença entre uma academia de musculação e a de defesa pessoal, o que a gente pode, inclusive, fundir entre elas? A fusão que você pode fazer, sendo elas tão diferentes entre si? Então eu acho assim, a primeira coisa é você definir o seu objetivo. Se você quiser ficar grande, com um corpo super legal, vai pra academia. Não adianta você fazer só arte marcial, que arte marcial vai te dar uma reação rápida. Você poder agir na hora do vamos ver, sabe? Na hora do rush, saber o que você vai fazer. Então assim, defina bem. Se você quer ficar forte, grandão, também é um objetivo legal, vá à academia. Se você quer saber se defender, reagir numa hora, rápido, faça arte marcial. Lógico que você puder combinar os dois, fica mais bacana ainda, porque a musculação vai te dar força e resistência, que é sempre bem-vindo. Então eu acho que é isso, você sabe bem o que você quer. Se você quer ficar forte, vá à academia, sabe? Só você ter um corpo forte. Agora você quer ficar forte numa luta, sabe? Se tem um monte de reação técnica, faça uma arte marcial. Porque não é o tamanho que vai definir uma luta. Não é o tamanho da pessoa, de forma alguma. Legal, bem esclarecido. Valeu, Luquinha. Obrigado. Sucesso. Eu agradeço. É, LKMA entrevista, né? Galera da musculação, vem treinar com a gente. Vem conhecer a gente aqui, vai ser super bacana. Vem trocar umas, né, umas... Vou trocar umas figurinhas aqui, brincar um pouquinho, tá bom, galera? Vale a pena conhecer, viu? LKMA conflua mais de 30 anos, desenvolvendo pessoas. É isso aí. Até mais. Tchau. 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 Tchau.